Olá pessoal, para a receitinha de hoje eu vou trazer um patê de atum para vocês. Vamos começar a receita. Então pessoal, para a nossa receitinha de hoje nós vamos usar uma latinha de atum, três colheres de maionese, uma pitada de sal e salsa cebolinha a gosto. Numa travessa a gente vai acrescentar o atum, as três colheres de maionese, e tudo isso. E depois a gente vai acrescentar o atum, e ainda vamos fazer uma receita, faz mais em Garrett. Queremos acrescentar um pouco de salsa a gosto e um apitado de sal. Vamos mexer. Então pessoal, já está pronto o nosso patê, agora vou estar passando no pão para vocês estão vendo, estou com as fatias de pão puma, vamos passar o nosso patê. Olha gente, isso é rápido e fácil de fazer e fica uma delícia pessoal. Então pessoal, já passei no pão e olha só como ficou o nosso pavé. E esse vai ser o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Tchau.